Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui ao meu canal e com mais uma aula de pintura country, coleção de natal em EVA Vamos começar preparando esse Papai Noel da forma como eu já venho dito aqui no canal que o EVA precisa de uma preparação eu utilizo o EVA branco, dou um fundo pleno na cor branca também pode ser acrílico ou EVA, para que ele fique menos poroso inclusive ele fica até mais firme quando você dá essa base então aqui fica meio bizarro o fundo porque como a gente vai sobrepor o bigode então há necessidade de fazer a pintura acompanhando direitinho o tal formato então é só delimitar a área, que depois na hora da colagem ele cobre então ele fica assim, com esse aspecto bem feinho, tá? Normal então aqui no gorro eu utilizei a cor fundo pleno na cor frutas vermelhas aqui apenas duas demãos, não precisa dar cobertura com a cor coco queimado o rostinho já deixei com fundo pleno na cor boneca de pano e aqui na região da barba a cor utilizada é a cor lua cheia todas as cores que eu estou utilizando, com exceção de algumas outras aqui é da linha Country Acrílica da True Colors então a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui nessa etapa é dar o volume aqui do rosto formando o sombreado que vai por baixo da aba aqui do gorro então vamos utilizar um pincel angular, hidratado esse aqui que eu estou utilizando é o Cássia 413, número 16 é o cabo longo, filamento sintético dourado, tá? excelente pra essa parte de pintura Country então nós vamos umedecer a cerda do pincel carregar bastante tinta na ponta maior dele trabalha bem aqui no azulejo pra que a tinta abra formando esse degradê bem extenso e vamos fazer a volta toda aqui do rostinho do nosso Papai Noel então você pode vir até a metade aqui e depois a gente dá a continuidade do outro lado unindo as duas partes assim você consegue dar um pouquinho sem marcas, tá? vamos utilizar o MOP pra expandir a sombra e tirar qualquer imperfeição que fique na hora de fazer esta sombra enquanto vai secando eu vou fazer também com esta mesma cor só que agora utilizando um pincel angular também da mesma linha da Cássia 413, número 12 também de filamento sintético e nós vamos fazer aqui no narizinho tira mais ainda a água do pincel porque a área é menor trabalha essa tinta pra que ela abra bem aqui no azulejo e vamos fazer apenas na parte que está próxima ao bigode mantendo o topo clarinho porque será a região de luz utilizando um MOP menor vou amenizar e expandir esta sombra vou reservar vou repetir mais uma vez esta cor no rostinho pra que ele fique mais evidente então eu preciso trabalhar bem esta tinta no azulejo importante lembrar que tudo que você fizer aqui no azulejo a forma como ficar aqui é o que vai ficar na sua peça então sempre preste bastante atenção como você está trabalhando a sua tinta antes de ir pra sua peça notem que a segunda vez que fazemos esta sombra ela já começa a ficar mais aparente que já está no ponto que me agrada vou bater o MOP para amenizar e tirar com que a imperfeição que fique sempre batendo o MOP suavemente também pra não arrancar a tinta totalmente agora eu já tenho o volume que eu preciso a área de luz que eu preciso então agora eu vou trabalhar o nosso gorro por quê? porque como vamos fazer esta área felpuda então nós precisamos primeiro fazer as áreas de luz de luz não perdão de sombra porque este vai estar por baixo deste então esta sombra precisa ser feita primeiro pra isso nós vamos utilizar a cor chocolate com cereja colocar um pouco aqui e vamos fazer toda a beirada o mesmo pincel também trabalha com a sangue para que ela abra bem vai tirando o excesso de água vamos vindo pela beirada formando uma sombra larga também vou precisar repetir de duas a três vezes porque eu quero esta região mais escura vou expandir não se preocupe se ela invadir esta região então pode ficar sossegado eu preciso secar pra poder repetir novamente vamos repetir agora mais uma vez porque eu quero que esta região fique mais escura deite sempre bem o pincel para que a tinta abra bem mão suave não precisa exercer força mas precisa ser firme vamos expandir vou fazer uma terceira vez que ainda não ficou se você achar que este ponto já está bom pode parar por aqui eu gosto então pra isso eu preciso secar e repetir mais uma vez lembrando sempre de tomar cuidado com o excesso de água no pincel porque muita água no pincel a tinta tende a ficar transparente sempre de bem a cerda do pincel luminária porque ele precisa expandir a sombra tá agora já chegou na cor que me agrada já está bem mais escuro porque quando a gente for fazer a parte feupuda essa sombra não pode ser muito estreita tá porque senão vai acabar cobrindo então por isso que a gente precisa fazer essa região com uma sombra mais extensa vamos agora preparar então a parte feupudinha pra isso nós vamos utilizar o pincel pituais esse daqui é o Cássia modelo 301 referência 301 número 6 nós vamos utilizar a base que é pouco queimado e também pra fazer a mescla nós vamos utilizar a cor pó de arroz então trabalhamos sempre tom sobre tom vamos precisar também de papel né pra tirar o excesso e um pincel chato esse que eu vou utilizar é o Cássia 424 número 1 e eu vou colocar a cor de base e vou fazendo por partes ok vamos começar aqui pelo pompom deposite uma quantidade de tinta não precisa ser muita tinta mas é o suficiente pra que tenha carga pra se fazer o úmido sobre o úmido com o pituar seco carregue um pouco na cor pó de arroz e vamos bater por cima chegando até a beirada já formando essa parte felpudinha lembrando de tirar a marquinha da borda quando secar a gente vai ver se vai precisar eu vou tirar um pouco do excesso aqui no papel eu vou pegar um pouquinho da cor de base que é um pouco queimado e mesclar bem suavemente por cima ainda da tinta anterior úmida pra formar uma mescla dos dois tons e assim você vai regulando conforme o seu gosto sempre tirando o excesso pra não deixar o pincel com acúmulo agora vamos subindo nesta região aqui tomando apenas cuidado pra não cobrir as sombras dos dois lados tanto do rosto quanto do nosso gorro eu vou trabalhando esta tinta por partes então vou começar a fazer borda e entro eu preciso tirar esta emenda que fica aqui no gorro viro pro contrário agora pra me aproximar do rosto comece sempre pela bordinha e entre para a peça vou mesclar um pouco a cor já pra começar a aparecer os dois tons e assim vou formando esta parte peludinha aqui de uma forma bem simples tá sem complicação opa tem que pôr errado aqui sem querer já vou fazer este pedaço todo porque hoje está fresquinho não está tão quente então a tinta não vai secar tanta rapidez mas se tiver muito quente faça por partes vamos lá sempre primeiro a borda entra na peça vai fazendo a borda depois a gente vai contornando o oposto de pouquinho em pouquinho sempre sempre trabalhando o pincel como se ele fosse uma patinha de vaca então é sempre o excesso mais nessa região aqui de ponta agora vamos voltar aqui pela beiradinha tomando cuidado só pra não invadir demais o rostinho se não a nossa sombra desaparece só isso que precisa prestar um pouquinho mais de atenção vou tirar o excesso e mesclar com a cor pouco queimado pra não ficar muito muito branquinho aqui nessa região e aí vai ficando interessante bem bonitinho e assim vai fazendo conforme o gosto eu vou pegar um pouquinho do branco esse aqui é o pétala branca vou fazer alguns pontinhos também aqui de luz o mesmo pincel ainda sujinho vamos fazer um pouquinho aqui no topo alguns pontos isso vai me ajudar já dar o acabamento sempre comece do meio para as extremidades tá lembrando que a nossa luz aqui é o básico é o que tem sempre centralizado sempre assim mais de topo sem muita complicação já vai ficando interessante bom conforme vai secando aí a gente vai fazendo os retoques necessários então para não perder tempo nesta etapa vamos agora começar a fazer a barba tá a barba eu costumo fazer com um pincel chamado pincel rake dá para fazer com o filete mas com o filete aqui vai demorar um pouquinho mais então para isso eu vou utilizar um pincel o reiki é esse aqui é chato modelo chato mas existe em formato língua de gato tem várias marcas no mercado esse aqui é chato e ele tem as cerdas assim as pontas desiguais tá vendo como se fosse um chato todo picotado e é isso que dá o efeito de pelos né cabelo até mesmo vegetação se precisar então nós vamos precisar fazer uma mescla de cores utilizando esse fundo que foi feito interior então eu vou utilizar para subir os tons tá então nós vamos trabalhar a cor de base um tom intermediário e um tom claro então eu vou colocar aqui um azulejo a cor flocos de gelo vou colocar também um pouco da cor lua cheia e vou deixar o branco aqui deixa eu colocar um pouquinho mais que nós vamos precisar um pouquinho mais do branco para utilizar o reiki a gente precisa hidratá-lo tá então primeira coisa hidrata o reiki tá tira um pouco do excesso dele aqui dá uma verificada na estatura em ordem tá tá úmido aí eu vou molhar a cerda dele só a cerda não vou molhar o pincel inteiro tá não chega na virola só a cerda do pincel e vou vir aqui ó a primeira cor que vai ser flocos de gelo então vai arrastando assim a tinta aos pouquinhos pressionando bem os dois lados do pincel aperte sobre o azulejo dá uma reboladinha porque a cerda desse pincel precisa abrir inteira tá não se preocupe ele não estraga ele foi feito pra isso e levanta quando você levanta você vai perceber que ele está todo desigual já ou seja ele já está no formato que a gente precisa pra trabalhar esse tipo de pintura né que seria pelos cabelos vegetação então ele já está pronto pra isso aqui nós vamos acompanhar o formato da barba do papai noel então ele é abaulado né aqui nas bordas e a gente vai entrando e centralizando tá então tem que acompanhar sempre o desenho não precisa exercer força tá é bem leve vai carregando conforme a necessidade toda vez que você for carregar a tinta faça o mesmo processo ok trabalha ele bem de pé e vai formando esse desenho que nós temos aqui então a primeira de mão não vai aparecer muito tá mas a gente já fez pelo menos a primeira camada vou aproveitar e fazer aqui enquanto vai secando aqui é só imaginar o centro então nós vamos fazer esse movimento até ficar reto então vai vir aqui ó esse movimento certo vou virar pra que fique confortável pra mim pra pintar e a mesma coisa assim até chegar aqui no topo tá a primeira de mão não aparece muito a gente precisa secar e começar a fazer essa mescla de cores uma sobreposição de cores eu vou fazer novamente a mesma cor tá que eu preciso que ela intensifique um pouco mais vou puxar aqui de novo a cor flocos de gelo sempre os dois lados do pincel carrega sempre assim tá vou repetir os mesmos movimentos um pouquinho de água aqui também pra que ele fique bem cheinho ó agora nós vamos começar a subir é abaixar um pouco o tom pra depois clarear então a gente tem que fazer uma mescla de fundo com essa cor intermediária tá pra que ele apareça bem mesmo então é sempre lembrando que tudo que você for colocar de camada em seguida é sempre menos que a primeira que você fez e se você colocar a mesma quantidade você vai começar a cobrir tá então você vai ter que ficar fazendo retoques muitas vezes então pra isso a gente repete e entra com a cor lua cheia eu vou dar alguns pontos aqui dessa cor aqui também talvez no vídeo não dê pra ver devido a iluminação mas daqui a pouco vocês vão começar a enxergar bem as camadas tá vou secar pra gente entrar de novo com a cor clara vamos agora trabalhar o branco que no caso a tinta chama-se pétala branca sempre menos que a primeira camada que você fez pra que a gente possa enxergar os tons e agora dá pra ver todas as cores que utilizamos aqui pra fazer a barba do papai do ano fazer aqui no bigode também no excesso tira bem no excesso depois a gente entra com as sombras e luzes né porque precisamos dar volume então após tudo seco eu verifiquei pra ver se tava tudo em ordem se precisa fazer algum retoque não pra mim já tá no ponto ok então essa etapa da barba está pronta e agora nós vamos fazer aqui um acabamento no gorro primeiramente nós vamos trabalhar um tom de amarelo bem forte e fazer uma luz seca central essa luz seca é pra que o nosso gorro apareça bem tá então pra isso nós vamos utilizar um pincel língua de gato de cerdas macias que é um pincel para luz crescente tiro o excesso desta cor no papel e aqui no topo suavemente eu vou depositar esta cor formando esta luz ela fica entre o topo e a sombra úmida feita anteriormente um pouco aqui também isso aqui vai dar volume tá fica bem interessante trabalha sempre aos poucos porque a tinta ela vai descendo aos poucos pra que não manche pronto apenas isso agora nós vamos fazer a chuva americana pra isso eu vou umedecer uma escova de dente velha na água vou pegar um pouco do branco vou tampar aqui nosso rostinho de fazer assim e fazer a imitação da neve isso chama-se chuva americana só um charme tá prontinho apenas isso agora eu preciso fazer a localização aqui do bigode por que? porque agora nós vamos fazer as sombras de acabamento vou colocar mais no alto desta maneira isso bem aqui assim e mais ao centro deixa eu ver assim torto aí com a lapiseira eu vou marcar o local que eu preciso fazer a sombra bem suave tá? e tiro ó vai ficar desta maneira nós vamos utilizar agora uma sombra larga na cor ferro óxido essa aqui é da linha clássica da 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 True Colors que é um PVA tá? o angular número 16 vou trabalhar a cor aqui no azulejo preciso deixar essa cor fluida e bem expandida e venho aqui por baixo aonde depois nós vamos fazer a colagem do bigode trabalha bem essa cor vamos bater com o mob pra amenizar e expandir não se preocupe com áreas que passe por cima porque depois a colagem não vai aparecer aproveitando também vamos fazer aqui a parte arredondada da aba do bolo com a cor bombom de chocolate pra que ela tenha volume tá? então a gente vai arredondar mais ainda essa região desta maneira lembrando que eu gosto de repetir de duas a três vezes pra chegar no tom que me agrada essa parte é uma parte muito pessoal tá? cada um faz a tonalidade que agradar não é uma regra né? também não está errado fica a gosto de cada um ok? vou secar pra poder repetir todas as cores de sombra que estou fazendo que a ... tchau 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 Precisamos também fazer aqui no pompom. Vamos fazer na parte mais próxima aqui da barba, porque essa região é região de luz. E aqui na pontinha, nós vamos utilizar de novo o nosso pituá, um pouco do branco e fazer alguns pontinhos de luz aqui neste topo. Desta maneira. Vou repetir aqui a barba na parte do bigode, a parte inferior. Eu quero esta área mais escura. Eu estou invadindo um pouquinho acima do risco, justamente porque na hora da colagem o risco não aparece. Eu fiz um pouquinho mais forte para que vocês possam ver aí no vídeo. Mas é sempre bem suave a cor e você invade um pouco acima, justamente para não ficar aparecendo o risco. Deixe-me reparar o meu mope, que ele está com uma cor muito escura. Agora eu vou consertar e expandir. Vou colocar aqui, só para ver se está bom. Isso, olha lá. Já está do tamanho ideal. Deixando aqui um pouquinho de lado, vamos fazer então a parte do bigode. A mesma cor. Ferro óxido. Vou fazer o baixo do nariz, suavemente. E vou fazer também na parte inferior. Aqui nessa região. Um pouco aqui. E um pouco. Aqui. Vou usar esse mope maior, porque aqui eu preciso de uma expansão maior. Apenas isso. Então, aqui o bigodinho já está finalizado. É só envernizar e depois a gente faz a colagem. Agora nós vamos fazer o rostinho, a finalização do rostinho. Então, para isso, como eu mencionei, nós vamos utilizar um boleador de tamanho médio, a cor preta pura. Eu já fiz aqui a marcação com a lapiseira, onde eu vou colocar os olhinhos. É importante também lembrar, para posicionar o bigode, porque aqui, como eu estou trabalhando por camadas, né? Então, são camadas soltas. Então, a gente precisa posicionar para que você não coloque os olhos no local errado, tá? Enche a ponta do boleador de tinta. E vamos fazer um ovalzinho. Desta maneira. Apenas isso. Enquanto ela vai secando, nós vamos continuar com os acabamentos. Então, agora nós vamos pegar um pincel liner, a cor branca. Vamos diluir esta cor. Para fazer sobrancelha e alguns cabelos, tá? Deixa eu ver aqui a posição. É a mão livre. Vamos fazer a sobrancelha. Se precisar, depois a gente repete a cor. Agora, o cabelinho, vou fazer uns fiozinhos. Sobrepondo aqui a aba do corpo. Estirado aqui também. Um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Vamos fazer também. Vamos fazer também. Um pontinho de luz. Na região das bochechas. Vou utilizar o outro boleador agora com a ponta bem, bem, bem pequenininha. Vou colocar um pinguinho aqui. Um pinguinho aqui. Um pouquinho mais. Vamos fazer o outro boleador. Vou börjar. Um pouquinho mais. Vamos ganzar alovinha e um pinguinho aqui. Vou colocar o outro boleador. Vamos ter um pinguinho aqui. Vamos ver aqui. E para o acabamento final do bigode da barba, se quiser, tá? Não é obrigatório, mas se quiser, para que apareça um pouco mais, nós vamos utilizar o liner e fazer alguns fios soltos, acompanhando o desenho, após todas as sombras feitas, tá? Isso aqui dá um pouquinho mais de volume, mas é de gosto de cada um. O branco, ele tende a baixar o tom quando seca, então, não precisa exagerar, são poucos fios. Aqui também. Lembrando de não invadir a sombra, tá? Trabalha bem em pé o pincel, vai pegando tinta aos poucos. E dessa forma, nós concluímos o nosso Papai Noel. A árvore de Natal, que eu fiz para ser colada aqui junto com ele, já tem um vídeo aqui no canal ensinando uma arvorezinha dessa igualzinha, tá? Então, após tudo pronto, é só envernizar. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula aqui no canal. Muito obrigado aos novos inscritos que chegaram. Espero que vocês estejam gostando das aulas que eu venho abordando aqui. Um beijo grande a todos vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau!